As declarações aconteceram em Florianópolis durante a reunião da FIFA com o Comitê Organizador do Mundial Local. Os estádios de Curitiba e Porto Alegre seguem a maior preocupação do dirigente, que também se mostrou aflito com o entorno onde as partidas vão ser realizadas. Quero dizer que há muito o que se fazer nas duas cidades. Elas não estão prontas. Estamos a 200 km por hora nos preparativos. Uma velocidade muito além do limite, mas nos manteremos assim até 12 de junho. Temos um pouco mais de 100 dias e isso não é muito. Há realmente muito a se fazer ainda. A capital do Paraná estava ameaçada de sair da Copa, mas foi mantida após negociações que incluíram, inclusive, a presidente Dilma. Apesar das preocupações, a FIFA tentou manter um tom tranquilizador. Todos os projetos, e isso estava claro desde o começo, não estarão inteiramente prontos para a Copa, que é, na verdade, uma razão para muitas obras. Os projetos fazem parte do legado do Mundial para as cidades anfitriãs. Sabíamos que tudo isso estaria parcialmente pronto. O ex-jogador da seleção e membro do Comitê Organizador Ronaldo lembrou que as incertezas sobre um grande evento não são exclusividade do Brasil. O que eu ouço muito lá fora é realmente as dúvidas que a gente vive aqui também, sobre os atrasos, sobre as manifestações, sobre a segurança. Mas eu acho que é muito natural tudo isso. A gente viu agora também toda essa incerteza para os Jogos Olímpicos de inverno, em Sote, e a gente vê que o evento em Sote está sendo realmente um grande sucesso e que a gente espera que isso aconteça aqui também. A Copa do Mundo será realizada no Brasil pela segunda vez na história entre os dias 12 de junho e 13 de julho deste ano. A Copa do Mundo será realizada no Brasil pela segunda vez na história